Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, salada de bacon com batatas. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 100 gramas de bacon, nós vamos fritá-lo, 4 batatas médias cozidas em água e sal, 2 colheres de sopa de cheiro verde, cenoura crua ralada, 2 colheres de sopa de creme de leite, 1 pitada de orégano, 1 pitada de pimenta do reino em pó, 2 colheres de ervilha, 2 colheres de maionese e 2 colheres de milho verde. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar o bacon, nós vamos fritá-lo no fogo baixo. Nós não colocamos óleo não, porque o bacon já tem a sua própria gordura. Agora nós colocamos o papel toalha. Nós vamos deixar ele esfriar para colocar na nossa receita. Em uma tigela nós colocamos a batata cozida em água e sal, misturamos a cenoura crua ralada, a ervilha, o milho verde, a maionese, misturamos bem, colocamos um pouco do cheiro verde, deixamos um pouco para enfeitar a receita. Colocamos o creme de leite, colocamos o orégano e a pimenta do reino em pó. Nós não vamos colocar sal não, porque a batata já é cozida em água e sal. Mas se você quiser, você pode provar a receita e se precisar, você coloca mais. Vamos colocar o bacon, vamos guardar alguns para enfeitar a receita. Misturamos. Aí gente, está pronta a nossa salada. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito saborosa, muito fácil de fazer. Você pode variar os ingredientes, que o principal dessa receita é a batata e o bacon. Os outros ingredientes são opcionais. E você pode acrescentar, substituir, qualquer ingrediente da receita. Serve de acompanhamento com arroz branco. Então, esta é a nossa receita de hoje. Salada de batata e bacon. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no Youtube e no nosso site canaljanilores.com.br Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.